Mês juiz na banco de rai Mês juiz na banco de rai Mês juiz Mês juiz Mês juiz Mês juiz Na banco de rai Vídeo em película Busa cerca de Jovante tipo o próprio filme Outro membro se está escrevendo o roteiro Outro ego se está estabelecido Busa o rei tu Tornou experto na hora de cala Vou prender prensa, vou vantar de clama Mas só que vou é hinto, môgo selenço Na outros termos, busa vive até Passistemas e dogmas vazio até ter Prenta círculos de mero profundo Ibermas, ti final de pantero Nalgum strada masivo sem sinalização Da vagabunda nas sombras e conforto nocivo Prazeres passageiro v objetivo Di possível dor, no entanto É apenas possível dor Laura Que a creficio hoje se condena sem tui som Programado multe formas de preconceito Deu-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o Em contraposição Único lugar que vou tem Pua vida e outras formas Não presonho e busa briga De baixo ponto de frio de opinião Aliê-o A-me juiz na banco de rau 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 Mambu tá sempre bem armado com o melhor desculpa Busta tira na culpa ali na casa Mas tá sempre que grita Namorado se te agride e mesmo assim você dirige Relação numa boa Mó burroso antes de ontem E nesse momento relacionamento Adós já é um projeto falido Apresso, só sem valor amigo Em grande parte fingido Baseado nas versões experienciárias Se isula no muro solitário Onde pensamento está a tomar l'água Com particularidades e presa fácil Ajo amado na inferioridade de mim Enca bom suficiente Enca mulher suficiente Enca tem Inteligência suficiente Pra superpa vence Busta de cara suspeita Sem força por suporte a tudo Mambu tem força suficiente Por rejeito a tudo Que te gera conflitos vencidos Ei, para Realidade que nada mais Que lentes de boa escolha Incrê por reflete Não ressinto resposta Pensa na poder de decisão E toma decisão de muda A me juiz na banco direu Me juiz na banco direu Me juiz, me juiz, me juiz A me juiz na banco direu Me juiz na banco direu Me juiz, me juiz, me juiz Me juiz, me juiz, me juiz, me juiz Me juiz, me juiz, me juiz